Imagina eu e o Renato tivemos uma briga pavorosa Imagina se você perde o garoto E eu é que vou ficar na pior A CIDADE NO BRASIL Se não lhe interessava a questão, fez um minuto de namorado a Margarida. Ela devia portar seu olhar na minha direção. E depois, você é muito bonita. Me chamo Lisa. Você estava fora ontem? Porque eu telefonava todo o dia e não te encontrei. E Susan, como você está? Bem. Sim, sim, bem. E o que você acha? Não, não. Não, não. Você é muito especial. Obrigado a Chuk. Mesmo ele não se vê. Agora ele encontra-lhe como você se envolveu. Parece que ele é um pouco de salão. Eu gostei de que ele se envolveu. Eu acho que ele não quer te ver. Eu nunca vou te ver. Eu nunca vou te ver. Obrigado. Boa noite, olhem vocês! Já está tudo fechado? Não. Luz, lhe, faça, já está nos nossos altos, Taitis, no narco. Você está nos dois, baby? O que está com nós? Isso acontece muito bem entre nós. Uma boa conta e ninguém lhe tocou. Quem o seu marido fez o seu marido poderia levar ela. Se trata de milhões, um bom malopo. Talvez quem o que tinha tido, não tinha feito para derrubá-lo. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que? Do you want one? Well, não me, pessoalmente. Oh... Você conhece Madeline Knox. Shaking é um problema. Um cigarro? Você é uma garota inteligente... E com... Você tem os seus, Kimme? O que? Você está passando. Eu tenho o meu quarto no quarto. Você também? Oh, tem que ir, eu sei. Eu também mudei o meu make-up. Você sabe... Acho que é hora de mudar minha imagem. Sim. Você parece realmente clássico agora. Sim, mas... Nós perdemos de vista há alguns anos. Eu não sei o quanto ele... Julio vai conhecer. Hum... Sexo em ambiente de trabalho é um erro. Principalmente se foi em cima do carpete. Pena aqui... Sabe o que eu nasci? Eu nasci pra ser uma pessoa viva. Eu nasci pra ser uma pessoa viva... Eu vou conhecer o médico. Eu vou conhecer o médico. E o fogo... E o fogo... É... O fogo... O fogo... É... O fogo... O fogo... O fogo... É... O fogo...